E saber, são coisas que eu nunca merecia Senhor, a feite é nome de canção Que está de dentro do meu coração E oferece realmente para ti, Senhor Senhor, o ar e o ar e o ar e o ar Eu faço a espalha do meu coração E posso marcar o Senhor por mim Senhor, a feite é nome de canção Que está de dentro do meu coração Que está de dentro do meu coração Senhor, amém? Senhor,am você com Their nestas Amém. 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 Amém.